É agora, Fernando. Já tô pronta, ó. Peraí que tô arrumando a unha aqui, velho. Não, pelo amor de Deus. Gente do céu. Por favor. Gente, oferecimento Lojas Mariano. A loja que você encontra tudo pra sua casa. Enfim, 250 reais. O Luiz, eu tenho certeza, o Luiz, 250 reais amanhã, ele vai vir aqui, ó. Eu já tô sentindo o cheiro, já. Sabe aquele cheiro de dinheiro? Ah, que beleza, hein? Tô sentindo o cheiro. Tô sentindo o Pix caindo na conta. Só não resta... Tô sentindo o dinheiro caindo na tua conta aí, na sua mão. Só nos resta saber quem será o ganhador. Bora? Tá preparado? Bora lá, no oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. Agora é a hora. Já temos três números. Só falta um, só falta o último. Atenção, agora é a hora. Vai lá, minha cara, Mari Verdana. Vamos aqui, ó, no Guilherme Madeu. Final do telefone, 20 e 50. Atenção, Guilherme, do Jardim Carandá. 7257, é isso? 7257. 7257. Ainda não saiu 7257. Agora é a hora. Vamos conferir aqui. Tá fechadinho. 7 é o número da sorte. Tem dois aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 7. Ai. 2. Ai. 5. Ai. 7. É agora, é agora, é... Ai, gente. Não faz. Meu pai. Ó, deixa eu tentar ajudar. 7253, não foi. 7254, não foi. 7255, não foi. 7257, não foi. Qual será? Qual? O Ricardinho, faz um favor pra mim. Liga aqui pra minha cardiologista. Não, meu coração não vai aguentar até o fim desse programa. Gente do céu. Meu Deus. E morreu, exatamente. Meu Deus. Vai. Mais um. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, não vou muito longe, não. Que aprecha, Mari Verdana. Não vou muito longe, não. Aqui em cima do Guilherme Madeu, que foi o sorteado, vou escolher o Marinho Magalhães, do Sam, final do telefone dele é o 1314, o bairro é o NU e a senha é 7251. Maravilha, não colocou o bairro. Não. É o Marinho, final do telefone 1314, vamos lá, atenção, 72... 7251. Faltam poucas, faltam poucas chances. Será que é o 7251? Atenção. 7... Ai... 2... Ai... 5... Ai... 1... Atenção, agora vai. Foi! Abriu, abriu! O cofre abriu! Meu Deus! O cofre abriu! 250 reais! Deixa eu ver. O cofre abriu, Marinho! Que? Fih, eu já pensei de novo. 250 reais! 250 reais, Marinho! Marinho! Marinho Magalhães! Marinho Magalhães tem lá do telefone 1314, eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele. Liga agora, Fernando Morais. Meu amigo, o cofre abriu! Liga, 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 atenção, Marinho. Se estiver com o seu celular, nós vamos te ligar. Atenda, por favor. Porque você ganhou 250 reais. Vamos tentar falar com o Marinho aqui. Vamos tentar. Você ganhou 250 reais. Eu não acredito, a gente abriu. Gente, ele comentou... O cofre abriu. Mandou hoje? Mandou hoje? Senha trilha, por favor, produção. Será que o Marinho vai nos atender? Marinho, atende esse telefone. Alguém que conhece o Marinho, fala pra ele que somos nós. Oi, alô? Oi, Marinho? Alô? Marinho? Sim, sim. Tudo bem? Tudo, tudo bem? É, ô Marinho, por acaso, por um acaso, essa semana, você participou de uma promoção na TVC? Do cofre? Pois é, eu participei agora, na hora de almoço. Eu estava descansando aqui, estava assistindo. Aí eu falei, ah, eu vou participar. Aí participei sim, do cofre, né? Ah, é? Você está com a TV ligada, está com o rádio ligado por aí ou não? Estou com a TV, com a TV ligada. Está com a TV ligada. Sim. Marinho. Marinho. Acertou! Marinho. 250 reais. É seu, Marinho? 250 reais, amigo. Rapaz. Acertou! Que bom, hein? Eu vim aqui, minha esposa estava assistindo aqui, estava com a TV ligada, e eu vim aqui, ela acabou de me chamar aqui agora. Ah, é? Olha aí. Estou assistindo vocês. Que maravilha, Marinho. Parabéns, Marinho. Parabéns, parabéns. Dá um beijo na esposa aí, com muito carinho, muito respeito, tá? Amanhã a gente espera você, junto com a sua família, aqui no TVC Agora, para entregar esses 250 reais, junto com o Luiz, da Lojas Mariana, a loja da sua família. Amanhã, bora pegar esse din-din aqui, porque é teu! É teu, Marinho! Sim, maravilha, hein? Maravilha, hein? Aquele abraço até amanhã, meu querido. Obrigado. Que maravilha, que maravilha. Marinho, então é o sortudo, um abraço para vocês, amanhã tem entrega aqui no TVC Agora. Beijo! Beijo no coração juízo! Até amanhã!